E nessa pegada de show, né, Banda Palace, ou fazendo solo mesmo, aconteceu um negócio meio bizarro, assim, falei, meu, caramba, sei lá, o dançarino caiu do lado aqui, eu não sei, uma coisa bem bizarra, assim, sabe? Eu já fui mordida. Olha lá. Eu já fui mordida, eu tava fazendo um casamento. Mordida? Tá, eu lembro até hoje, eu tava cantando, It's ready, man, aleluia, daqui a pouco eu só senti a dor na perna, no lado da coxa, assim, só mordida, mordida. Um cara que tava na formatura, é, cara. É essa mesmo? É, cara. É, porque casamento, geralmente o palco é mais baixo, né, não é igual de formatura que tem uma distância. Ah, mas geralmente tem uns loucos também, né? Cara, sabe onde você tá? Daqui a pouco eu só senti a dor, aí eu vi a pessoa grudada, eu empurrei, aí o baixíssimo tava com a gente, ele cego na góssima, eu falei, cara, você tá doidão, é o noivo, nem sei quem veio, ele me mordeu, mas mordeu de uma forma que eu fiquei com a perna roxa. Roxa, essa acho que foi a coisa mais bizarra, assim. Eu já andei em baú de caminhão, porque o ônibus da banda que eu tava na época, lá atrás, nem a Palace, o ônibus quebrou no meio do caminho, a gente ia pra uma cidade socar, aí o cara parou, não, tá tudo bem, falando, cara, a gente precisa socar uma cidade socar ali. Lá, entra aí, eu vou passar a cidade lá. Falei, mas entra aí, eu tinha duas alternativas, ou eu ia no baú, ou eu ia na cabine, mas tipo assim, tinham dois caras na cabine, já cabia eu. Falei, ah, não vou, gente, não, eu vou aqui na... Mas e a banda, e a banda... Todo mundo lá no baúzão, gente, eu sei qual é a sensação de um saco de batata. Eu sei exatamente qual é a sensação, mas tem essas coisas assim, mas coisas muito, muito bizarras, né? Mas a mordida foi bizarra pra caramba. Cara, a mordida, eu não sei o que que deu no cara. Cara, se passou assim, mordeu. Já vi o nego derrubar a padre do palco, mas a mordida... Mordeu, a galera tem... A galera é meio doida. Que isso, cara. É meio estranho. Fala, galera, esse é mais um corte do Fala Jorge Podcast. Segue a gente lá no Instagram, no Twitch, no YouTube. Tamo junto, muito obrigado. Segue a gente aí. Ah, William!